Oi gente, bom dia. Eu sou Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. Essa semana é mais curta por causa do feriado, mesmo assim com muitos assuntos na pauta. Começa hoje a discussão na CCJ da Câmara da reforma da Previdência. Pelo menos esse é o acordo inicial, mas pode haver pedido de inversão de pauta para que a PEC do orçamento impositivo seja analisada primeiro. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com o ministro da Economia, Paulo Guedes. O assunto? Os efeitos da suspensão temporária do reajuste no preço do diesel. E no Rio de Janeiro? Mudanças no plano de prevenção de chuvas. A gente tem também a Polícia Civil, que faz uma operação contra a atuação de facções criminosas em presídios. São 75 mandados de prisão sendo cumpridos em três estados. Piauí, Tocantins e Goiás. Essas e outras informações você acompanha na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos.